Quem vê a Ana Paula toda feliz e maravilhosa vestida de noiva ao lado do Matheus, não imagina as crises de ansiedade que ela enfrentou até a chegada do grande dia. Foram quatro cancelamentos do casamento ao longo da pandemia, até que o casal decidiu se adaptar às restrições impostas pelo momento. Fizemos a nossa festa oficial numa segunda-feira, gente, foi super tranquilo, os profissionais estão prontos para isso devido ao cenário, sem contar que o valor é bem mais em conta. Então, casar fora do tradicional sábado, numa segunda, é super tranquilo, eu recomendo. Essa cerimonialista precisou de muito jogo de cintura para atender noivos que faziam questão de se casar em um sábado, a data preferida de nove entre dez casais. Graças às últimas flexibilizações, que agora permitem eventos e cerimônias com um número maior de convidados, o setor conseguiu contornar a situação. Alguns clientes optaram por casar em outros dias da semana, abrindo mão do sábado, já que a maioria dos fornecedores não ia conseguir atender nesse dia da semana. E, de comum acordo com todos, efetuamos as alterações necessárias. Quem trabalha com festas agora também respira aliviado. Nesse ano de 2021 está sendo um ano, assim, no segundo semestre de muitos eventos, né, muitas execuções de eventos e muita procura de novos eventos também. Então, durante a pandemia, nós reduzimos muito a nossa equipe e nós já voltamos a aumentar. Os cartórios têm testemunhado, sim, o aumento nesta procura pelas cerimônias do casamento civil e a previsão é de que nos próximos meses sejam de mais crescimento. Até junho deste ano, a realidade aqui no cartório era bem diferente da que vemos agora, em função das restrições impostas pela pandemia. Pouco a pouco, as dependências do cartório foram literalmente voltando a ganhar vida e movimento, com a presença dos noivos e parentes que passam por aqui todos os dias. E agora o cartório voltou a celebrar de 500 a 600 casamentos por mês. O tabelião Antônio do Prado comemora o bom momento. Ele que tem 65 anos de atividades, já celebrou mais de 200 mil casamentos. Durante esses anos 65, tem fato pitoresco, por exemplo, nós chegamos para fazer um casamento, o pai da noiva falou, ó, o noivo saiu para comprar um uísque para vocês. E até hoje não chegou nem o noivo e nem o uísque. O começo da pandemia foi complicado para quem já tinha reservado as datas. E o número de celebrações caiu em 30%. Mas aos poucos a situação foi melhorando e um grande avanço, segundo ele, foi a autorização de casamentos online. O casamento online foi devido à pandemia e a corrigidoria baixou um provimento no estado de Goiás. Então nós já estamos fazendo casamento também online. Alessandra e Eric estão juntos há cinco anos e já tem um filhinho de dois anos. Eles sempre sonharam em oficializar a união. Nós resolvemos tem uns dois meses, né amor? Quando já deu a pandemia, foi passando já. Não tinha jeito, né? Tinha que aguardar. A pandemia atrasou os planos um pouquinho, mas hoje saem daqui realizados. Enfim, casados. Aplausos. 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 Aplausos.